Episódio passado aconteceu, nós nos mudamos para a Europa, fechamos com o Bayern Leverkusen e fizemos nossa estreia contra o poderoso Bayern de Munique, até jogamos bem, rolou aqui um empatezinho, mas o Bayern Leverkusen poderia até ter vencido. Depois empatamos contra um time do meia tabela e aí veio uma vitória, 3x0 contra o Dortmund com uma bela atuação do LC8. Hoje continuamos aqui, velho, contra o Leipzig já de cara pela 22ª rodada, já deixa o like e se inscreva no canal que, mano, essa temporada da Europa aqui vai ser demais, já está sendo. Deixa eu ver o que o nosso treinador arrumou aqui, rapaz, setinha para baixo, gente. A gente estava brilhando um tempinho, estava bom e o detalhe, não só o Lucas está com setinha para baixo, o Patrick Schick, que está devendo, não tem jogado bem nos últimos jogos, também está com setinha para baixo. A gente vai pegar ali o Leipzig, que tem um time bom, inclusive é o terceiro colocado da liga. E olha só, mano, solzinho bonito, estádio também bem da hora e a gente está pronto para mais um show, assim eu espero. Rapaziada, como eu falei para vocês, vai deixando o like para dar aquela força e se inscreva no canal também. Já toca aqui, ó. Eita, eita, já começamos daquele jeito, hein. Vai lá, vai lá, vai lá em cima do rão. Olha o tapinha do rão. Ih, ganhou o cruzamento do golaço. Nossa, que golaço. O Poulsen que fez 1x0 para eles. Ele mesmo. Uma jogadaça do Leipzig, trabalhando bem a bola, tocando de pé em pé. Tá, olha o passe do rão aí, ó. Ou do rão. Depois o cara domina driblando o zagueiro. O cruzamento é perfeito e o Poulsen chega ali, fechando para fazer o gol. Belíssimo o começo do Leipzig. E o Leverkusen meio nervoso, né, no jogo. Tocando a bola errada demais. Boa bola. A gente já vai tocando aqui. Chique. É o Chique. Vai, Leverkusen. Vai para cima. Toque meio errado. O time está errando muito o passe. Calma. Boa. A bola passou. Não deixa sair, não. Vai, faz o cruzamento. Tem o Chique lá na área. Tem dois atacantes, pô. Bola para o Lucas. Tentei escapar. Vamos bater de esquerda no cantinho. Mesmo com a setinha para baixo, a gente tenta fazer a diferença, filho. Boa chegada agora. Só que a gente vai girando, sai do 25 e solta o pé de esquerda ali, mas passa do ladinho. Recuperamos a bola, mas a bola fugiu da gente, cara. Nossa, eu odeio quando isso acontece. Você meio que pega a bola em uma posição boa ali para tentar alguma coisa, mas a bola meio que vai escapando. Boa. Já toca aqui de lado. Outra boa bola. Já solta. Isso. Pode sair tabela, hein. Ah, não consegui. E agora? Vai meu goleiro, vai meu goleiro. Saiu. Está impedido. Está valendo nada, nada. Lançamento. Vai tentar o atacante. Tentou de cabeça, né? Estava muito forte a bola. Deu para ver, filho. Era para ter ido brigar lá na área. Depois que a gente tomou o gol, o Leverkusen melhorou bastante no jogo. A gente não está deixando o Leipzig jogar, só que a gente também não consegue criar muita coisa. Boa roubada. Vai saindo. Fica lá atrás. Vamos aqui, ó. Isso. Está valendo tudo. Segue o jogo. A gente reclama. O juiz manda seguir. Vai trabalhando o Leverkusen. Olha como eles estão fechados, mano. Está todo mundo aqui. Quase perdeu a bola. E o primeiro tempo se foi. O time está sem criatividade. Olha o Poulsen. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Tocou atrás. Marcação do Leverkusen tentando roubar a bola. Os caras vão tocando. Vão chegando. Cuidado com a falta aí. Boa. A gente já sai jogando. Tocou lá atrás de novo, né? A gente precisa avançar, filho. Não joga lá atrás, não. Aí. Isso. Ah. Ele parou de correr, mano. Ele ameaçou correr. Ele bateu no outro jogador ali do Leipzig e parou de correr. Eu ia fazer a tabela com ele. Dois fechando em cima. Aí deu falta. Falta para eles. Vem bola na área, na entrada da área. Valeu. Afastou. E para que isso, né, mano? Ele estava sozinho. De novo vem o Leipzig. Melhorou no segundo tempo. Olha o Raul aí. Ele que fez a jogada no primeiro jogo. Ah, juiz. Para de sacanagem, mano. É o juizona que está roubando a gente. Deixa eu ver se foi falta mesmo. Vamos lá. Espera lá. Ah, teve um pisão ali. Foi falta, vai. É que eu não posso perder a oportunidade de reclamar de alguma coisa. Eu tenho que sempre estar chorando, reclamando. Olha a batida. Pegou o goleiro. Só torcendo mesmo para não entrar. Vamos ver se a gente consegue fazer um pouco a bola, que não está fácil. Tocou errado. Continuou. Bola lá na frente. Acho que o Bonifácio. Vem. Calma. Nossa senhora. O cara aqui no cangote, velho. E não deixou a bola sair. Ah, obrigado, velho. Obrigado. Olha o cruzamento na área. Vai tentar. Ah, ia subir para a gente se o Dani Omo não estivesse ali. Vamos apertar. Vamos apertar que o cara está... Ó, ele está sem espaço. Ele vai ter que chutar. Bom, a gente foi substituído. Eu imaginei que a gente ia ser substituído. A gente estava um pouco cansado. E também com a setinha para baixo, né? Então não teve outra. O treinador acabou tirando a gente. É torcer para a gente achar um golzinho no final do jogo aí. Bom, confirmado então a nossa primeira derrota no Bahia Leverkusen. Triste, mas o time não jogou bem, né? A gente tem que melhorar aí, hein? Estamos naquela sétima posição chata. 32 pontinhos e o Borussia Mönchengladbach com 53. Só uma derrota. 16 vitórias e 5 empates. Que campanha. E olhando o nosso calendário agora, a gente vai pegar o Stuttgart que está ali no meio da tabela com a gente. O jogo na nossa casa, tá? E olha só. Vamos ver, vamos ver. Estamos com a setinha brilhando. É, foi bom aqui para a gente, hein? Setinha brilhando. Olha, chegamos a 84 de classificação geral também, cara. E olha, como a gente está 100% descansado, vai ser ótimo para esse jogo. A gente está precisando ajudar o time, já que o time não anda aqui numa fase muito boa, né? A gente tem que sair dessa meiuca da tabela. E vamos lá. Começa a partida, LC8 pronto. Oxi, uma pedrada dessa assim? Tá bom. Bora. A gente tenta escapar. Escapou bem aqui do primeiro. Lá vai ele. Vai levando. Consegue ficar com a bola. Vai na briga mesmo. Acabou me perdendo. Se manda pelo lado direito. Se manda. Olha o passo aqui para a gente. Calma. A gente consegue fazer boa jogada. Vem o cruzamento. Foi forte. Ele tinha que ter devolvido para a gente, mano. A gente ia infiltrar na área ali sozinho. Boa recuperação, hein? A juíza deu falta. Falta para o Stuttgart. A gente tem uma boa chance de botar a bola na área. Lá vai. Tira. Vai sobrar para eles, inclusive. A gente chega roubando. Valeu a briga. Tentei tocar. O que eu fiz, mano? Acho que era o jogador mais avançado. Não tinha ninguém para tocar na frente. Ele acabou tocando ali para trás. Olha o cruzamento. O Stuttgart está chegando. Tira, 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 velho. Não dá bola para longe. Sem brincadeira. Olha os caras chegando. De novo, o jogador do Leverkusen, eles... Ai, passou na minha frente. Eles correm que nem um maluco, mas ninguém consegue roubar a bola. Parece uns pateta, mano. Correndo atrás da bola. Parece que corre errado. Olha lá. Ninguém consegue roubar a bola, mano. 27 minutos de jogo, a gente correndo atrás que nem uns pateta. Vai. Cara, impressionante. 29 minutos de jogo. Boa! Saiu o time. Calma. Isso. Vamos ficar um pouco com a posse de bola. Às vezes o time do Leverkusen, ele não segura muito a posse de bola. Acaba se atrapalhando. Ó, já meteu um lançamento complicado. Para que isso, amigo? Condomínio, nem tanto assim. Roubola. Tem dois em cima, a gente sai do primeiro. Consegue escapar de dois. Vai tentar o cruzamento. Muita briga, muita marcação. Bola fica com eles. De novo o Stuttgart vindo pela ponta. Faz o cruzamento, meu pai. Dominou bem, dominou bem. Ficou sem saída. Vambora. Vem aqui na ponta. Bola para ele. Devolve no Lucas. A gente escapa. Ah, o juiz marcou falta. O que ele deu? Ele deu falta ou pênalti? Deu pênalti. É mais um pênalti sofrido pela LC8. A gente parte para cima dos caras. Isso falta um pouco no time do Leverkusen. Ele passa a bola demais, às vezes. Ninguém tenta uma jogada individual. A única que tenta é o Luquinhas. E aí, mano, quando ele tenta, os zagueiros vêm secos. Só que a gente nunca bate pênalti. É o segundo já. Lá vai o camisa doze. O Tapisoba bateu. Deu bem, Tapisoba. Bem. Gol. É do Leverkusen. É isso, pô. Olha lá. A gente escapou bonitaço dos seis ali, velho. Eu ia tentar arranjar um garpo chute. Ele foi seco. Fez o pênalti. O Tapisoba. Tapisoba faz 1x0 num jogo que a gente não estava bem, né? O time estava correndo atrás demais da bola. Não consegue ter a posse. Mais 1x0 pra gente. Tá ótimo. Calma. Calma. Boa bola. Boa bola. É isso aí. É isso aí. Vai, Leverkusen. Já toca aqui, ó. Tô no meio. Tô no meio. Tô no meio. Tô no meio. Tô aqui, cara. Tô aqui com você. Devolve lá. Vai tentando trabalhar a bola. É isso. Vamos invadir a área. Foi um pouco forte. A gente consegue ganhar a botana. Faz o cruzamento. Tem que fazer gol, cara. O artilheiro do campeonato não faz mais gol. O Patrick Schick perde o gol. Boa chegada. A gente consegue escapar na velocidade. Mano, que passe. Que passe. Se consagra. Tenta chegar aqui. Valeu. O cara driblou os dois. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola. Olha só. Mano, o cara habilidoso. Que isso? Foi fazendo fila. Toca a bola. Não tocou, perdeu. Solta a bola só. Caramba, velho. Dificuldade de soltar essa bola aí. Vai driblar. Vai fazer o cruzamento. Ainda bem que foi forte. Cara, a bola sobrou pra eles ainda. Inacreditável. Boa. Mano. Finalmente ganhar uma. Tem que soltar já que o cara já vem nervoso. Isso. A gente consegue. Vai levando. Traz pra dentro. Vem o chute colocado. Não fez a curva necessária. Mas foi um bom ataque do LC8, né? Sendo o jogador mais importante na parte ofensiva do time. Já que o time não... Os atacantes não vêm trabalhando bem. Olha como a gente escapou bonito. Bateu. A bola ia pra fora, né? Mas tudo bem. Vem aqui, ó, gente. E o zagueiro, quando ele vai até a área... Tenta escapar. Agora vai. Voltou pra ele. Bonita finta. Bateu de novo, gente, na frente. Lá vai brigar. Tira a zaga. É o LC8 fazendo a diferença. E agora vem o Stuttgart. Eles estão jogando bem o jogo todo, tá? Aí! Quase que eles marcaram. Eles estão jogando bem, velho. Ó, de novo vem o time. Calma. A gente faz um bonito passe. O Patrick Schick briga pela bola. Mano. A bola vem pra gente. Tentamos escapar de dois e aqui não deu. Vai, vai, meu 29. Devolve. Isso. Outra abelha dos dois. Vai embora. Vai lá no fundo, vai. Vai embora, filho. Tocou bem. Vem o time. Olha o passe. Vai bater. Pegou o goleiro inacreditável. Ele tentou de novo. Tava sem ângulo. Por que você tentou seu cabeçudo, mano? Poderia ter cruzado na área. Mas enfim, boa chegada e defesaça do goleiro. De novo, eles chegando sempre por aquele lado lá, ó. Ai, 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 ai. Pra fora. O Lucas substituído tá ótimo. A gente fez uma grande partida. O melhor jogador da partida, com certeza. E agora é confirmar a vitória. Confirmamos a vitória por 1x0. Vamos ver aí o que aconteceu. A gente continua ali na sétima posição. Ó, só pra dar uma olhadinha, né? Se a gente vencer um jogo, dependendo do que acontecer, a gente pode chegar até na quarta posição, cara. Seria um pulo incrível ali pro Bahia Leverkusen, que tá há muito tempo nessa meiuca ali. E agora, amigos, a parada é o seguinte. A gente vai ter a estreia nossa na Copa contra a União Berlim, quartas de final. E depois, olhando o calendário, a gente vai ter a estreia na UEFA Europa League contra o Milan. Cara, isso aqui vai ser demais. Mas primeiro, a gente tem que botar o pé no chão pra enfrentar a União Berlim aqui e conseguir uma boa vitória. O Lucas segue brilhando, segue aqui em momento de evolução. E vamos lá pra cima dos caras, hein? Primeiro jogo na nossa casa. Eu não sei se é eliminatórias, se tem dois jogos. Deixa eu dar uma olhada. É, na verdade, sim. Venceu, avançou, perdeu. Adeus. Então, é um jogo só. A gente tem que entrar super ligado. E a bola já tá rolando, hein? Olha o Leverkusen. Cara, tem dois em cima de você, mano. Passou. Conseguiu ficar com a bola. Cruzamento. Ai, meu amigo, não deixou a bola sair. Que isso, velho? Vai! Mano, o cara correndo, fugindo da bola. Inacreditável. Leverkusen marcando pressão. Olha, mano. Ai! Valeu? Ah, não. A bola saiu. Mano, já ia ficar pistola de novo. Os caras não vão na bola. Parece que tem medo. A gente brigou. Mas não deu certo de novo. Boa tabela. Calma. Isso. O time vai trabalhando. Procurando o melhor. A melhor jogada. O que vocês vão fazer agora? Isso. Boa bola. Devolve. Focou no Lucas. Ele tem a chance. Bateu no cantinho. Gol! É sempre uma flechada certeira do LC8. E olha que jogada, amigo. O time trabalhou bem a bola. Tá vendo? Tabelinha rolou. A gente domina aí, mano. O chute dele sempre é certeiro, né? É impressionante. Ele tem ali um chute muito, muito bom. Uma precisão muito boa. Dominou, soltou o pé no cantinho. A gente tá com espaço. Ele vai bater. Ia soltar a bomba, mano. Ia soltar o pé. Ah, filho. Que bola perdida ali agora. Contra-ataque dos caras. A gente chega aqui pra roubar. Quase roubamos. Palácios. Vai tocando a bola. Vou me apresentar aqui, Palácios. Foi boa a bola, hein? A gente consegue escapar. Vem o cruzamento. Que bolão! Faz, faz, faz! Gol! Adam! Alguma coisa. É. Eu não vou falar o nome dele. O nome dele ali é muito difícil. Eu sei que o Adam fez. E outra boa jogada do LC8. Tá comandando o time. Um verdadeiro 10 que veste a 8, né? Olha como a gente sai bem ali do zagueirão. Ele domina e foi... Mandou muito, né? Dominou, teve a calma. Tira do goleiro. 2x0 pra gente ficar mais tranquilo. Vai eliminando o União Berlim. E a gente vai passando de fase. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Ó, tem aqui na ponta. Boa! A bola pro 24 vai embora, filho. É o Patrick Schick. Ele pode chutar... Nossa senhora. Mas parece um caminhão, velho. Lento que só. Vai vindo de novo o Leverkusen. Esse lado é mais forte do time, né? O time joga melhor por esse lado aqui. A gente escapou do primeiro. O segundo chegou salvando. Escanteio. Lá vem bola na área. Queremos um golzinho de cabeça, hein? Seria lindo. Vem o cruzamento. A gente vai brigar por essa bola. Tira do zagueirão. Sai dos impedimentos. Sai dos impedimentos. Boa. O cara chuta, filha. Ai, na trave! Meu Deus do céu. Vai vir... Uh, pênalti. Pênalti, pênalti, pênalti. Tem nem que ver, pô. Os caras vêm nervosos aqui na Alemanha, hein? No Brasil a gente não sofreu tanto pênalti assim. Olha isso, velho. Na maldade mesmo, pra pegar. E aí a gente vai pra cobrança. Vamos fazer a nossa? Vamos fazer a nossa? Sempre com qualidade. Lá vai o LC8. Na batida! Pegou! Não! Nosso primeiro pênalti perdido na carreira, velho. Não é possível, mano. Pior que bateu bem no cantinho. O goleiro foi bem. Cara, inacreditável. Opa! Tão batendo, hein? Tão batendo. Não acredito que a gente perdeu nosso pênalti. Capou bem. Traz pra esquerda. Tenta o toquezinho, foi forte. Olha o Neon Berlim querendo fazer um gol. O Neon Berlim tem a chance! Está no de alerta agora, né? 2 a 1. A gente perdeu um pênalti. Se eles empatar, vai ser muito... Vai ser muito ruim pro LC8. Contra-ataque foi fatal. A gente rouba a bola aqui atrás. Já toca lá na ponta. Os caras vêm nervosos demais, mano. Tem que cuidar pra gente não tomar um gol. Olha o lançamento. Estamos aqui, hein? Vem a bola! Ai, 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 ai. O jogo vai ficar aberto. Já estou vendo. O jogo vai ficar totalmente aberto. Cuidado. Boa jogada. Vem o cruzamento. Veio direto, na verdade. Boa roubada. Boa roubada. Isso. Boa chegada do Leverkusen. Vamos fazer mais um pra ficar mais tranquilo. Levou. Cruzou forte. Vai que é tua. Está valendo tudo. Está valendo tudo. Vem o cruzamento por baixo. O atacante dormindo, 32. A gente está perdendo muitas chances de matar o jogo, hein? Outra boa bola. Vamos ver se ele acerta um cruzamento. Porque ele não acertou um até agora. Outro cruzamento. A bola está ali no meio da área. Fala dele. Adam novamente faz o segundo dele na partida. Para deixar o jogo um pouco mais tranquilo, né? A gente estava empilhando chance perdida. Vários cruzamentos errados. E agora ele... Não vou dizer que ele acertou o cruzamento. Sobrou para ele. É, a bola sobrou ali, cara. Ele estava esperto, Adam. Essa é a verdade. Pronto. Vai ficar mais tranquilo também até para a gente. Porque a gente perdeu o pênalti. Cara. Está bom. Está bom. 3 a 1. É segurar agora o resultado. E não tenha dúvida que... A bola que já pesava mais... Agora tem mesmo. Eles estão vindo de novo. Olha a liberdade. Olha a liberdade. Meu Deus do céu. Vem o cruzamento. Vem jogada no Lucas. Mas o cruzamento foi ruim, né, mano? Foi ruim. Sobrou para eles. Tentei roubar a bola. O cara manda para frente. A bola fica com a gente. Que passo foi esse? Deu certo. Deu certo. Ah! Ia fazendo o drible ali. Ele deixou o pé. O juiz vai acabar. Segurou. O que, juiz? O que, juiz? O que? Meu Deus. Meu Deus, seu juiz. O cara... Quando ele estava no meio do campo, já tinha acabado o tempo. Ele deixou o cara correr. Descanteio para eles. Tudo bem que já era, né? Para eles. Não tem jeito. Não vai dar para eles. Cruzamento lá. Só tirava. Sobrou para eles ainda. Vai enrolar mais, juiz? Não dá para eles meterem dois gols. Pronto. Acaba. Acaba. Tem que mandar lá do outro lado. Olha lá. Ia ser gol, tá? Ou não. Sei que o goleiro estava fora. Importante que a gente passa de fase. Vamos para a semifinal. E o Lucas foi o melhor da partida. Mesmo perdendo o pênalti. E como a gente eliminou eles, a gente vai pegar simplesmente agora o Leipzig. Leipzig que venceu da gente no campeonato alemão. O Filósofo, então, chega a três gols em sete partidas e uma assistência. Como eu falei para vocês no episódio passado, a gente está ainda se adaptando ao futebol europeu, ao nosso novo time, a tática é diferente. No Criciúma, eu senti que o jeito que o time se comportava no campo era completamente diferente. Isso aqui parece que o time é mais agressivo. Até para passar a bola eles são mais rápidos, só que acabam se complicando às vezes. Então a gente vai se acostumando com isso também. E olhando agora o calendário, temos o Milan, tá? É o UEFA Europa League, gente. Aqui é pesado. Deixa eu dar uma olhadinha no artilheiro. O artilheiro é o Sanches. E olha só, mano. O Chique meteu o gol em todos os campeonatos possíveis. Mas desde que eu cheguei, ele parou de fazer gol. E ele é mocaneludo, mano. Tipo, horroroso com a bola. Vamos ver se agora ele desencanta. Vamos estrear então na UEFA Europa League contra o Milan. A gente está com setinha agora. Olha ali, ó. Boa demais. O time está descansado. E os caras tem o Rafael Leão, 90. Tem o Pulisicic, 85. É um time bom. Theo Hernandes, brabíssimo. Outro zagueiro, 87 também. Vai ter time. E começa o jogo. Ai, ai, ai. Essa bola perigosa cruzada assim, amigo. Seu robo. E olha o Milan, mano. Que da hora jogar aqui no estádio do Milan, tá? A gente vai decidir em casa. Já chega aqui, ó. Mostrando raça na bola. Isso. Boa. Já mostramos que estamos a fim de jogo. É raça do LC8. Agora o passo meio errado a gente consertou. Vambora. É o Liverpool tentando já mostrar que tem futebol. Toca lá na ponta. Ele devolve. Calma. Toca aqui. Vai rolando tabela. Consegui escapar. Vamos fazer o cruzamento. Vai fazer o cruzamento pra área. Ih, quase, quase, quase. Voltou. Olha o chute. Passa muito perto. Que isso, velho. Primeiro a gente já sambando lá. Tirando a marcação. Cruzamento lindo. Quase que o 24 consegue. Eu acho que é o chique o 24. E ó, pra fora. E agora a vez do Milan atacar. A gente já tá aqui na marcação de novo. Foi falta agora, né? Foi falta. Chegou atrasado ali. O vizinho marcou. E eles vão meter bola na área, eu acho. Theo Hernandes. Ele faz o lançamento. Rafael Leão girou bonito golaço. O cara é muito bravo, mano. Rafael Leão faz. Ele é muito bravo. É muito diferente. Olha o toquezinho. Ele domina e ganha fácil. E aí ele bate muito forte. Não foi no canto. Foi meio que no meio. Mas foi muito forte. Sem chance pro goleiro. 1x0 pra eles. No primeiro ataque deles. E é outra falta pra eles. Mais uma vez, Rafael Leão. Lá vem ele. Vem direto batendo a barreira. Dominou mal. Ah, ficou com a bola ainda. Não faz falta, gente. Não faz falta. Não deixa ele bater também. Bora. Já sai jogando pelo meio. Aí, Chique. Mandou bem agora, hein. Mais ou menos. Não dá pra falar nada do Chique. Mano, ele tá me irritando de uma maneira que você não tem ideia. O cara desaprendeu a jogar bola, pô. E olha o Rafael Leão. Ele sempre faz isso. Que isso? Na trave. Gol. Policite. Se a Zaga ficar olhando o Rafael Leão girar e bater, a gente vai tomar 80 gols. Ele é muito bom. Olha isso de novo. Ele domina. A marcação deu todo espaço pra ele fazer isso. E aí perder na cabeça do Policite é sacanagem. É pedir pra se aposentar o cara que perdeu ali. Porque o Policite é baixinho, mano. Boa bola. Lá vem o Lucas. Ele vai bater bonito. Vamos. Mostra quem tá aqui, pô. Confia no LC8 que a flechada é forte. Ele faz pra botar o Leverkusen e também baixar um pouco a bola do Milan. Botar o Leverkusen no jogo. A bola, por sorte, passou pro outro lado. Foi um passe ruim. E aí, ó, a gente domina com liberdade e aí solta um foguete, amigos. Mais um foguete. E o goleiro não consegue chegar. É impressionante como ele chuta bem. Ó. Vai lá, meu goleiro. Tenta pegar esse. Boa bola. Palacios tocou. É o Chique. Vamos confiar nele. Bateu bonito na trave. Quase que voltou pra gente, velho. Ai, meu Deus do céu. Os caras têm QI negativo, velho, às vezes. Olha isso, mano. A bola era do nosso jogador ali, velho. Derrubei o maluco ali já na falta. Luiz manda seguir. Beleza. Espero que eu não ganhe cartão amarelo. Agora parou. O jogo tá ficando violento. Agora a gente tem que parar. Bom, pelo menos a gente não ganhou cartão amarelo. Finalzinho do primeiro tempo. Outra bola na área. Tira. Vai, 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 vai. Deu tempo, não. Vamos lá. Tentar diminuir no segundo tempo. Tentar diminuir, não. Empatar o jogo, né? Ó, Lucas. Fez a fita. Ai, Calabria foi bem. Eu ia levar pra fazer o cruzamento. Ele foi muito bem. Vamos fechar ele. Pressiona. Sai bem o Milan. Calabria. Quem chega, quem chega, quem chega. Fechar aqui. Já solta a bola no Policic. Policic é habilidoso. Cruzamento. Ai, quase o gol deles. Boa. Não deu pra ganhar. Mano, a gente não consegue roubar a bola. Isso. Cortou o passe. Finalmente. O Rafael Leão sempre escapando da marcação. Policic. Mano, vocês estão ligados que a marcação do Liverpool é meio fofa? Os caras não chegam em cima. E eu que não sou tão marcador, tô tendo que vir ajudar aqui atrás e salvar? Os caras tão olhando, pô. Cruzamento. Tira. Descantei pra eles. Segundo tempo, o time não conseguiu jogar. Só deu o Milan. E tem mais uma boa chance agora nesse escanteio. Bola lá atrás. Tirou. Vai sobrar pra gente. Vai que é tua, meu filho. Pega aí. De novo a gente tentando ajudar. Olha o azar. E olha o Rafael Leão sozinho. Policic! Ai, meu Deus, meu goleiro. Que que foi isso, cara? Inacreditável o que o goleiro fez agora, velho. Olha, papo pra demitir o cara dentro de campo já. Mano, primeiro. Rafael Leão sempre solto. Segundo, a gente tentou roubar. Tivemos o azar. Terrível. Mano, o chute foi fraco demais. O Policic foi em cima do goleiro, cara. E a zaga marcando fofo, né? Não marcando em cima. Ó, deixou o cara girar. Ah, não dá. Não dá, meu goleiro. Pelo amor de Deus. Olha o Theo. Se eles marcaram mais um gol, acabou. Pegou o goleiro. Descantei pra eles de novo. Tirou. Tobra pra eles todas as bolas. Impressionante. Cara, olha isso, mano. Os caras tão dando um show de bola. A câmera tá girando. Tô até tonto. É tão frenético o passe deles que a câmera fica girando o tempo todo. Isso. Acabou a partida. Uma péssima partida do Bayern Leverkusen. Fez uma marcação muito fofa. Fraca a marcação. O tempo todo. Mas o Rafael Leão, ele fez o que ele quis. Tá? Ele fez o que ele quis. 3x1. E agora a gente tem que tentar um milagre dentro da nossa casa, né? Um 2x0 aí pra levar pros pênaltis. Mas se jogar assim, não vai dar, não. Bom, rapaziada. Vamos terminar por aqui, então. A gente marcou um golaço nesse último jogo. Esse Leverkusen aqui, ele tem coisas boas, mas tem algumas coisas estranhas, tá? É o que eu falei. O time tem a marcação meio fofa. Não foi a primeira partida que a gente fica correndo demais atrás da bola. Que o time não tem uma marcação em cima. Deixa os caras dominar, girar, passar. A gente fica correndo igual uns palhaços dentro de campo. De um lado pro outro, sem conseguir roubar a bola. Tem acontecido direto. Não foi só nesse jogo contra o Milan. Ao mesmo tempo, é um time bom. Tá? Eu sinto que tem um ataque rápido. Toca bem a bola às vezes. Às vezes também se precipita, que quer tocar a bola muito rápido e acaba perdendo. Mas vai ser uma aventura em tanta nesse Leverkusen. E a gente tá evoluindo. Tamo jogando bem, fazendo golaços. Ajudando o time. E no próximo vídeo, a gente volta pra tentar passar de fase contra o Milan. Vai ser complicado. Tamo junto. E até mais.